Marcos Cervelli aqui para a Cage Side Press com Jennifer Amaya lutando para a 1.25, uma luta no primeiro contender com Katelyn Chukageyan. Jennifer, essa luta é considerada como uma luta no primeiro contender. Qual é a sua mente na semana de luta? Então estou com as melhores expectativas possíveis. Estou feliz com essa luta especial em Madison. Na primeira vez em New York, ela está treinando, treinando muito. Mas estou muito feliz. E, obviamente, é uma luta no primeiro contender, mas há muitos luta diferentes luta. Wiley Zhang, obviamente, falou sobre movimentar. Macy Barber, também. Há algumas diferentes opções para essa luta de título. Mas você acha que se você ganha, você merece a luta de título para a 1.25 contra a Valentina? Assim, o que você faz movimentos, enfim, diferentes? O que está preparada, enfim, para depois treinar com a Valentina? O que tem de diferente para dessa luta, enfim, para depois treinar, lutar com a Valentina? Então, eu acho que o meu crescimento dentro do evento vem sendo visível, a minha confiança de lutar vem evoluindo cada vez mais. E eu estou a um passo de enfrentar a Valentina. E eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu estarei preparada para a próxima luta enfrentar ela. Eu cresci em divisão. Eu cresci em divisão. E eu tento, na próxima luta, eu venho. E depois, eu acredito e espero que a luta é Valentina. Ela está preparada para isso. E, finalmente, você falou sobre a primeira vez em um grande evento de pay-per-view em Madison Square Garden. Como foram os nervos esta semana toda? Porque no MMA e no boxeiro, Madison Square Garden é um grande negócio. É visto como a Mecca da luta, também. Como você está lidando com os nervos esta semana de luta? Uma ótima semana. Você está falando que, para finalizar, né? Que o Madison é o templo do MMA e do boxe. Então, assim, qual é o teu nervoso, entende? Qual é a tua emoção de estar lutando no templo do MMA e do boxe? É, eu me sinto muito feliz e privilegiada por estar lutando aqui, né? Então, é uma sensação e uma realização incrível, assim, na minha carreira. Eu estou feliz e especial por isso. Obrigado. Obrigado por seu tempo e boa sorte no sábado. Obrigado.